Nosso Deus é grande E eu sou tão pequeno Nosso Deus é grande E eu sou tão pequeno Estava em casa sem força pra parar Desci na obra pra poder trabalhar Chegando lá, ele me quebrou E como um barro, ele me amassou Das minhas feridas, ele me ensagou Canta! Das minhas feridas, ele me ensagou Descudi, fazenda a obra, ele me consertou E eu disse pra ele Onde esse rito está? Algo tem que acontecer Ele é padrão Tanto esse rito está Algo tem que acontecer Oh meu Jesus Filha, eu não te trouxe aqui Só para você morrer Filha, eu te trouxe aqui Não precisar de conversar com você Oh meu Deus Só para você morrer E eu vou em casa E a minha ferida está Eu sou muito louca E o meu Deus E o meu Deus O meu Deus Pois é! 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 E que eu tô te protegendo Mesmo ferido Eu tô com tanto, tanto Que na batalha Eu tô sempre beijando E com a gente Que você quer Pra querer que é o Senhor Me suporê Tem um homem Que bate lá no portinho Ele tá me alantando Naquele perigo Ele abriu os meus olhos Se não me alantando Ele tá me alantando E aí Tem um homem Que bate lá no portinho E o meu Deus Que bate lá no portinho Ele tá me alantando Ele tá me alantando E aí Ele tá me alantando E aí E aí E aí Ele tá me alantando 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 Ele tá me alantando E aí girando E aí Ele tá me alantando E aí Ele tá me alantando E aí E aí Ele tá me alantando E o meu irmão, mas no final sou o encaridão Mas no chão, já te falou Que vai convidar, mas eu sei A sua presença meu depronto Mas eu vim para a beleza do cartão falar Mas eu vim nesse neve em canto de matar Mas nesse canto dele tem corra pra dançar E nesse canto de manar e açúcar Vou pegar a espada, vela 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 E se macho, macho, macho E se macho com o valor Onde o barulho, onde o barulho Amém. 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 Amém.